Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Apresentai a Ele em forma de súplicas, de oração, de intercessão, ação de graças, adoração, tudo aquilo que está inquietando o teu coração. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, nos consolará. Nós estamos no tempo de muita alegria. Uma alegria que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Alegria de estarmos na quaresma de São Miguel Arcanjo. E na alegria da igreja, nós temos os sinos. E estes sinos nos convidam agora à oração. E já começamos este dia com o versículo bíblico maravilhoso. Você pode estar perguntando, mas como que eu vou me alegrar sempre? E as tristezas? E as dificuldades? E as enfermidades? E a lágrima que banha o nosso rosto? Você está falando de uma alegria externa. Nós estamos falando aqui de uma alegria do coração. E quando vem a tristeza, essa alegria, ela se transforma em paz. Para o mundo, é impossível uma alegria perene. É por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tira o Senhor, é impossível você ter uma vida plena, uma vida equilibrada. Então, a intenção central para o dia de hoje são as pessoas que vivem uma tristeza existencial. Momentos de tristeza, o ser humano passa. Mas não é comum você ser uma pessoa triste. A nossa vida é uma vida feliz, com momentos de tristeza. Outras pessoas vivem o contrário. Elas têm uma vida triste, com momentos de alegria. Por estas pessoas que se sentem tristes, desiludidas, solitárias, incompreendidas. Pessoas que sofreram com abandono, ingratidão. Resumo tudo numa palavra só. Pessoas que vivem tristes. Pessoas que não têm alegria de viver. Não têm entusiasmo. Talvez eu esteja falando com você agora. Você que se sente uma pessoa triste. Uma pessoa isolada. Uma pessoa não amada. Claro, você vai tomar atitudes para mudar isso. Mas, acima de tudo, é a nossa luta espiritual. É entregar para o Senhor, hoje, esta tristeza. Entregar para o Senhor as pessoas tristes. Principalmente aquelas que você conhece. E pedir, Senhor, faça neste coração a Tua obra. Encha este coração com a alegria do Espírito Santo. É isso que eu quero pedir para todas as pessoas tristes. Que o Espírito Santo nos encha da santa alegria. Se é você, nós rezamos na sua intenção. Se você está bem e feliz, graças a Deus, reze pelas pessoas que não estão. Somando a esta intenção, coloque, mais uma vez, é bom lembrar disso todos os dias, as suas intenções particulares para a quarentena de São Miguel Arcanjo e também as pessoas que pedem as nossas orações. Principalmente as mais tristes e infelizes. Rezemos juntos as orações próprias do dia. Rezemos com muita fé a oração inicial para todos os dias da quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, Satanás, e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A Bíblia nos diz, não é contra homens de carne que devemos lutar, mas contra os espíritos maus que pairam sobre os ares. Rezemos a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estantarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, aralto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós. Ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo é nosso protetor. Ele luta a nosso favor. E é interesse nosso entregar a ele, sobre a sua proteção, a nossa vida, a nossa família, tudo o que somos e temos. Reze comigo a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração. Ao meu querido Salvador, Jesus Cristo, e a minha Mãe, Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. A libertação mais necessária é a espiritual. Rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo para alcançar libertação. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz. Amém. Finalizando as orações do dia de hoje, peçamos a poderosa intercessão de Maria Santíssima, aquela que pisa a cabeça da serpente. Rezemos juntos a Rainha Augusta, clamando a proteção, a intercessão de Maria Santíssima, para nos proteger dos dardos inflamados de Satanás. Rezemos. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós volopedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ninguém, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. É bênção sobre bênção, é graça sobre graça. Quantas bênçãos e graças já recebemos nesta quaresma de São Miguel. Que o Senhor nos abençoe, que continuemos neste caminho, sabendo que o céu luta a nosso favor. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por imposição das minhas mãos sacerdotais, por intercessão de Maria Santíssima, aquela que pisa a cabeça de Satanás, na poderosa intercessão de São José, o terror dos infernos, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre a vossa casa, sobre os doentes. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Nos encontramos amanhã para mais um dia da nossa quaresma. Deus abençoe.